Amarela, quem trafega com a linha amarela saindo da barra para a ilha do fundão está sendo uma movimentação, sem transformar o trânsito. Agora, quem se desloca pela zona norte e direça a barra perto? Um pouco antes do pedaço, estou observando a carreta que está na parte da metade. Isso dificulta o trânsito, os motoristas voltam lentamente aqui na altura da região e o trânsito apresenta problemas já a partir da ilha do fundão. O trânsito é muito lento, com dificuldades na linha amarela a partir da ilha do fundão, até a parte do pedaço e nas mediações, onde é o trânsito lento, contando com a certa dificuldade. Tem mais alguns minutos. Juliana Duarte.